Vamos fazer mais ou menos assim Eu quero ver o grito da mulher que mete o chifre no seu homem Eu quero ver o grito do homem que mete o chifre na sua mulher Puxa meu DJ Se é DJ Bacilio, Fica Juninho Ai, ai, sucesso do carnaval, papai Vai, Zé Rolinha Eu quero ver o grito da mulher que mete o chifre no seu homem Eu quero ver o grito do homem que mete o chifre na sua mulher Zé Rolinha Eu quero ver o grito da mulher que mete o chifre no seu homem Eu quero ver o grito do homem que mete o chifre na sua mulher Zé Rolinha Zé Rolinha Zé Rolinha Zé Rolinha Zé Rolinha Zé Rolinha Zé Rolinha